Nessa manhã de quinta-feira eu vou ensinar pra você os meus segredinhos de como eu preparo esse famoso ovo poché que combina com tudo no seu café da manhã. Inclusive na dica de hoje eu vou ensinar uma outra receitinha que combina muito bem pra quem está fazendo a dieta low carb. Se ligue em todas as dicas e não esqueça aí, olha, de clicar em gostei, de comentar e compartilhar. Então bora lá aprender as duas receitinhas de hoje. Bom dia, meu povo! Para a nossa receita de hoje eu vou precisar de retirar a semente. Caso você guarde a semente pode deixar, não tem regra aqui não, tá? Tá observando, eu não tirei totalmente a semente, não deixei algumas. O detalhe aqui é cortar em saladinhas. Minha voz está terrível, deixa eu aproveitar e tomar meu limãozinho de todo dia. E daí logo ele funciona. Vamos cortar também O nosso pepino. Ó, cortei o pepino da mesma forma que cortei os tomates. Reserve. Agora vamos cortar o nosso avocado, abacate, todo da mesma coisa. Vamos cortar aqui. Olha que lindo esse abacate. Adoro isso. Tirar. O que nos interessa é que é a papa. Lindo ou não? Amo o abacate. Claro que os daqui da Islândia não são tão fresh como o Brasil, né? Mas é o que tem aqui para hoje. Agora, amassar, não tem mistério. É só pegar o seu garfo e amassar bem o seu abacate. Bem amassados os abacates, agora é o momento de colocarmos a nossa saladinha aqui junto a ele. Pega um limãozinho. Esse aqui está, já está lavado. Espreme bem aqui. Sem mistério algum. Misture bem. Pega o seu sal. Ó, vamos colocar esse mix. Ui, coloquei demais esse mix de erva. Agora mistura aqui. Como ontem nós comemos aquele pãozinho, hoje a cama desse ovo maravilhoso. Vai ser esse aqui, ó. Uma fatia de queijo dourado. Olha que lindo. Eu comprei esse queijo aqui lá na Holanda. Inclusive, assim que nós terminarmos a série do café da manhã, eu irei liberar o vídeo desse dia maravilhoso. Foi o dia das confrinhas do queijo. Olha que lindo. Hum, quer experimentar um pedacinho? Divino? Amo. Vamos lá para os truques da sua joaninha para que o seu ovo poché dê super certo. Olha, o meu fogo está desligado. Agora eu vou ligar no alto, né? No máximo. Daí eu vou colocar a minha panela aqui com água fria. Certo? Seguinte. Quando a água começou a ferver, retire do fogo. Percebeu que as bolhas todas saíram? Abaixe um pouco o seu fogo. Daí você devolve para aqui, ó. O interessante é que essas bolhas não estejam muito fortes. Retira todas essas bolhas. Porque se essas bolhas aqui estiverem muito intensas, o seu ovo vai esparramar inteirinho na panela. Uma outra dica é a seguinte. Certifique que os seus ovos estão frescos. A dica que eu sempre dou é a seguinte. Não compre os ovos que são na frente da prateleira. Pega sempre os ovos de fundo. Aí é o seguinte, olha. Quebre os seus ovos em uma travessinha ou em uma pequena boa assim. Daí, ó, com a sua panela sem estar fervendo, mas com água quente, coloque os seus ovos. Esse processo tem que ser rápido, tá? Tem que ser um atrás do outro, sem parar. A única coisa que eu coloco na água é isso aqui, ó. Um pouquinho de sal. Eu não uso mais nada. O porquê que eu não uso vinagre? Porque vai dar aquele gosto horrível de vinagre. Ah, sim, vai deixar um pouquinho mais duro, mais rápido. Sim, mas isso não faz diferença nenhuma. É só você deixar aqui que o seu ovo vai dar certíssimo a si mesmo. Observe bem que o ovo começou a se descolar do fundo, tá vendo? Isso já está quase no ponto. Passaram-se um minutinho, eu desligo completamente o meu fogo. Ele estava no número 4. Isso significa que é abaixo da média. Daí eu cubro e deixo aqui mais uns 3 a 4 minutinhos. Assim, ó. No fogo desligado. Somente para deixar ele aqui cozinhando no vapor e no calor da própria água. Dica. Passaram-se 3 minutinhos. Olha só que maravilha. Daí é o seguinte, ó. Olha só que maravilha ele ficou. Tá vendo, olha? Parece aquele queijo mussarela, super macio. Daí você coloca em cima da sua torradinha low carb, lembre sempre, tá? Ou em cima desse queijo gold aqui, ó. Maravilhoso. Olha que ovos lindos que ficaram. Perfeito, não? Se liga, meu povo. E olha só que maravilha. Esse aqui, olha, é o ponto certo do ovo. Olha que delícia. Olha isso aqui. Olha isso. Tá vendo? O ponto certinho, certinho mesmo. Como ontem nós comemos o nosso burrito. E no burrito tinha farinha, né? Farinha do bem. Hoje eu vou colocar como complemento esse guacamole aqui, ó. Que está maravilhoso. Divino, divino, divino. E olha que café da manhã incrível pra você aí, ó. Não só pra você, como pra sua família toda. Eu tenho certeza que você vai amar. Lembrando que você pode montar o seu prato Da forma que você quiser. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Ainda não? Esse é o momento. Curte o vídeo de hoje. Comenta, compartilhe com todos aqui. Que eu tenho certeza que eles vão amar a receita de hoje. Essa semana é Joaninha todos os dias Dando dicas de café da manhã. Hoje é o nosso quinto dia. Certo? Obrigada por você ter me assistido até agora. E eu te vejo amanhã em o nosso sexto dia. E aí, eu te vejo amanhã em o nosso sexto dia.